Mas a gente vai pra essa notícia aqui, eu peço perdão pra vocês, mas eu vou ter que falar disso aqui, porque isso me doeu muito, muito na alma, até porque, vocês vão se lembrar, um dos nossos vídeos viralizados, que são poucos, foi o vídeo que a gente falou da Elis. Vocês se lembram disso? A Elis, que já fez propaganda pra Kombi, né? É, prefiro que quanto o Michael Jackson, muito bom. A Elis, que já fez propaganda pra Kombi Nova, agora a Elis foi revivida num perfil, agora ela tem um perfil de YouTube. E a gente vai ouvir um pouco do trabalho da Elis, novo, recente, que ela fez, cantando aí músicas de Marina Senna e Marília Mendonça, com Cazuza e Renato Russo, pode crer. Imagino que esteja uma loucura muito louca, assim. Por quê? Uma loucura muito louca. Eu já vi de uma galera também, já vi do Fred Mercury também, cantando umas paradas bizarras. Não, avançaram pra caralho. Já tá bem parecido. Ainda que eu não tenha gostado muito do resultado. A gente vai ouvir junto. Inteligência Artificial reproduz voz de Elis Regina, cantando Marina Senna e Marília Mendonça. Ouça. Criado recentemente, o endereço no Instagram simula ainda um novo dueto com Gal Costa e versões para músicas de Cássia Ehler e Marisa Monte, por Danilo Casaletti, no Estadão, no dia 31 de outubro, ontem, a 1h12. Vamos lá. Quando a polêmica envolvendo o uso de inteligência artificial para recriar vozes de artistas que já morreram parecia minorado, eis que um novo perfil no Instagram decidiu publicar novas experimentações com a voz de uma das mais importantes cantoras do Brasil, Elis Regina. Eu não sei porque ele falou que parecia minorado. Porque se você, sei lá, se você alimenta o algoritmo, chega uma hora que você só recebe isso. Eu uso pouco o Instagram, eu uso muito pouco o Instagram, TikTok, qualquer um dos dois. Mas todas as vezes que eu abro, eu acabo parando para ver vídeos disso, assim. E, mano, tem um monte. Tem um monte. Não parecia minorado, não. E aí agora a galera tá falando. Vocês estão falando no chat também, né? Que tem uma galera aqui do Brasil que tá rolando. Deus abandonou a humanidade. Faz tempo, mano. Faz tempo. Há cerca de três dias, o endereço arroba elisregina.ai Ai mesmo Passou a publicar vídeos em que a voz de Elis é simulada por meio de ferramentas digitais para cantar músicas de nomes atuais da música brasileira. Cantoras que não haviam nem mesmo nascido quando Elis morreu há 41 anos. As versões completas estão sendo postadas no YouTube. Entre as músicas estão Infiel, sucesso da cantora sertaneja Marília Mendonça, Por Suposto, Primeiro Sucesso de Marina Sena, E Você Não Presta, música gravada por Maluma Galhães. Da Maluma Galhães eu não tinha visto. Estão aqui, ó. Essas duas, tá? Da Maluma Galhães eu não conheço, por suposto eu conheço. A gente já vai ouvir. O perfil também simulou um novo encontro entre Elis e Gal Costa, na música Barato Total. As duas cantoras só cantaram juntas uma única vez em 81 em um especial da TV Globo. Ainda uma versão de Elis cantando Flor de Maracujá, outro sucesso de Gal. O dono do perfil, que não se identifica, ainda postou Elis cantando Opinião, sucesso de sua rival Nara Leão, Gatas Extraordinárias, que ficou marcada na voz de Cassia Heller, E além de Diariamente Eu Sei e Bem Que Se Quis, hits de Marisa Monte. A coroa tá revirando no túmulo. Sim. Sim. De gravações de Maria Rita, Fia de Elis, há três simulações. Os sambas Caravalente e Num Corpo Só, e a canção Encontros e Despedidas, composição de Milton Nascimento e Fernando Brandt. Há outras, como Tô Voltando, conhecida na voz de Simone, e Quilariô, do músico Jimelo. O resultado, como tudo que envolve a inteligência artificial no que se refere à criação de vozes, é duvidoso, apesar da curiosidade, sobretudo por não se tratar de um trabalho mais refinado. As sílabas que são engolidas saem aos trancos ou são pronunciadas incorretamente. Isso sem falar da voz robotizada. Em Por Suposto, por exemplo, o começo parece bom, mas ao chegar no refrão, a voz se afasta completamente do timbre de Elis e o resultado é bem desastroso. em Num Corpo Só, o resultado é um pouco mais satisfatório. Mas, ó, vamos ouvir. Vamos fazer um react aqui, pelo menos da Marina Sena, porque da Malu Magalhães eu não conheço a música. Vamos lá, vocês estão prontos? Prontos pra chorar sangue pelo ouvido? Opa, não, desculpa. Aqui. Então vamos ouvir aí, Elis Regina, cantando Marina Sena. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aonde tá, Elis? Eu não consigo ouvir nem o tom da voz. Os do Kiko, pelo menos, é o Kiko, exatamente. É a Elis muito gripada, passando muito mal e cantando depois de Mano. Um baita de um porre, assim. Tá ligado? Um baita de um porre. Destruiria, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Tá bem ruim. É, não, não é, Elis. Tá bem longe, tá bem longe. Eu esperava mais, sinceramente. Esperava mais. Eu ouvia opinião, tava melhor. Dá zero pra ir. Achei bem ruim, tá? Vou parar por aqui, porque eu achei bem ruim. Vamos ver, Malu Magalhães. Eu não conheço, mas vamos ouvir. Quem conhece essa música, você não presta de verdade? Avisa aí, Silvio. Mas não é Elis, né? Tem umas coisas graves da voz da Elis aqui que não ela... Não que a Elis não tenha grave, mas não é isso a voz da Elis. Não tem brilho nenhum. As regiões de brilho da voz da Elis não estão nessa região de nota. Saca? Tá grave demais. E aí a gente não dá nem pra... Sei lá, eu não acho que dá pra conceber muito que é a voz dela. Parece um pouco. Parece um pouco. Mas assim, esse grave, esse tipo de grave, por exemplo, se a Elis topasse cantar a música desse jeito, quando viva, cara, sei lá, isso ia ser muito raro, porque a tonalidade não combina com a voz dela. Entende? A voz dela é mais aguda do que isso. A região de brilho da voz dela é muito mais aguda do que isso. Aqui tá muito grave. E aí fica tudo assim, muito grave. Parece que tá cantando com a garganta. Tá ligado? Não tem brilho nenhum. E especialmente na voz da Elis. A gente não tá falando da voz do cara que faz lá... 16 toneladas. Tá ligado? Não é essa a voz. É a voz da Elis. Tá bem ruim isso aqui. E a Kit Estreza. Kit Estreza. Kit Estreza. Só não convido... Kit Estreza. Kit Estreza. Kit Estreza. Kit Estreza. Por isso que fala... Nunca que... Cara, escolha as músicas certas, mano. Caralho. Não tem a música mais aguda, não, mano. Porra. Porque isso aqui foi escolhido por alguém. Ó, Nara Leão. Ouçam. Pra quem fala que... Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Malu Magalhães é a da clássica frase. Essa é pra quem fala que branco não sabe tocar samba. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Ah, muito bom. Muito bom. Pra quem tem preconceito, exatamente. Um dia eu trago essa história pra cá. Essa é das antigas. Essa é das antigas. Essa é pra quem acha que branco não pode tocar samba. Muito bom. Ó, Nara Leão. As duas eram muito... Tinha essa rivalidade. Eu acho que isso... Assim, a Elisa era uma pessoa de personalidade muito forte. A Nara também. Deve ter tido treta, mas... Não sei exatamente até que ponto essa treta permaneceu. Por quanto tempo essa treta permaneceu. Não tenho ideia, tá? Aí começa aquela miada. Exatamente. Nossa, velho. Me desculpa, tá? Quem curte e tal. Me desculpa a zoeira. Geralmente eu não zoo muito, mas... Porra, foda. Me bateu muito forte essa. A parte toda do constrangido. É muito engraçado, velho. E que eu tô indo amanhã? Pode crer. Não, não. Não é das antigonas, não. Essa não é tão antiga, tá? Não é tão antiga. Ó, vamos lá. Se você nunca ouviu esse disco, Opinião, Danara, ouça. Esse disco é maravilhoso, tá? Esse é o disco onde a Bossa Nova venera de fato o samba. Depois de anos de a Bossa Nova tentando falar... Não, mas nós somos... O bagulho não ressoa. Ninguém ouve o bagulho. Só a galera que também é. Não é samba. E esse disco é o disco que fala assim... Então, tio. Samba não é o que nós fazíamos, mesmo, não. Samba é isso aqui. Desse jeito aqui. E eu só vou cantar, mas... A real é que eu aqui... Não presta atenção em mim. Presta atenção nos instrumentistas. Saca? Tipo, essa pegada. Foda pra caralho. Fora a Tite. Flamengo perdeu? Levou o gol do Santos. Aê! Eu não sou santista. Já tem seis anos. Pois é. Podem me prender. Podem me bater. Podem até deixar de ser e comer. Todas as sílabas que ela segue Terminam com em. Rolou um engasgo ali. É que aí eles gravam tudo num take só. Então, provavelmente, aqui foi um engasgo. E aí os caras falaram, puta, já foi. E ela falou, não quero regravar. Viu? Eu vou deixar rolar, porque tem uma hora que ela sobe. Vai pra agudo, que aí tem mais brilho. E aqui tá mais adequado ao tom da Elis. Triste, é. Eu também não curto. Mas tá melhor do que as anteriores. Não tem carne. Eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar. Deixa andar. Nossa. Vocês ouviram isso? Deixa andar. Deixa andar. Vale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Aluguel. Aqui eu não pago aluguel. Se eu mover amanhã, seu doutor. Então. Então. Português, né? As nossas palavras, a forma como a gente se comunica em português é bem diferente do inglês. Bem diferente. Quando a gente vê a galera fazendo esse tipo de coisa com vozes em músicas estadunidenses ou inglesas, enfim. Tem uma coisa muito importante que é, existe muito monossílabo. Muita palavra de uma sílaba só, né? Muitas. Muitas, 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 muitas. E isso facilita um tanto. Porque você tem uma... Você tá dentro de uma linguagem onde na estrutura musical aquilo funciona muito bem. Muita gente usa isso pra escrever. E você consegue associar de uma forma mais direta. Nesses casos, é como se você estivesse tentando pegar a música da Johnny Mitchell pra fazer isso. Que é uma música que não vai tá lá... Não é uma... Não é tão convencional, assim, a coisa. Que é o caso dessa música. Essa música é extremamente sofisticada. E aí eu acho que onde tem os problemas é exatamente nos casos onde a gente ou tem muita sílaba. Ou que são questões da própria linguagem. Do nosso próprio português, assim. Tipo essa parte. Se eu morrer amanhã, seu doutor. Se eu morrer amanhã, seu doutor. Saca? Como ela coloca cada palavra, cada vogal ali que ela tá esticando pra dar a nota e tudo mais. Sempre parece um negócio meio esquisitão, assim. Meio tipo, eita porra. Porque, sinceramente, eu acho que tem um problema de... De língua mesmo. É muito mais difícil quando você tem uma música como essas, por exemplo. Você fazer essa transposição via Iá. Essa... Eu não sei os nomes dos termos lá da galera que é espírita, tá ligado? Se souber, você fala aí. Eu não sei qual que é o nome que se dá pra isso. Porque não é uma reencarnação porque não voltou a carne. Mas tá voltando, tá ligado? Tipo isso. Mas é isso. Existe uma questão de a própria língua ainda não tá... Parece que o machine learning ainda não aprendeu a falar português direito. Saca? Saca? Parece que o machine learning pra nossa língua não funciona tão bem quanto em inglês. Porque você ouve umas paradas em inglês e você consegue... Tem umas que são muito idênticas, assim. E eu acho que tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com a linguagem. Com como a própria linguagem se organiza. Tá ligado? É, o próprio Google Translate pro português é uma bosta. Exatamente. A nossa língua não é a língua em que a galera mais se dedica pra fazer o bagulho rolar e tá treinando mais e tá fazendo mais. Geralmente essas iniciativas são iniciativas mais pontuais. Algumas pessoas estão mexendo com isso aqui. Enquanto em inglês já tem muito mais gente mexendo. E tem uma característica da própria língua. De como dentro das músicas, dentro da poética da língua inglesa, você tem uma facilidade maior pra fazer isso. Você tem, por exemplo, dentro da língua inglesa existem... Em português também tem, tá? Mas tem muito sinônimo. Tem muita coisa que você consegue dizer também com uma palavra só. Fala várias coisas diferentes. E isso acaba ajudando. Entende o que eu quero dizer? Acaba facilitando um pouco nessa troca? Foram em inglês. Ah, então. Não é imperialista, exatamente. O português tem quantos falantes? Talvez... Não sei exatamente quantos tem, mas... É isso. Eu acho que tá faltando aqui um tanto de português mesmo. A parada... Meio que tá associada à nossa língua, de fato, né? Vamos lá. Minhas opiniões sobre o que a gente ouviu. Eu acho que é uma bosta. Um cocô. Eu ouviria em casa? Não. Isso é um exercício. Isso aqui não é a Elis Regina cantando. Isso aqui não é a Nara Leão cantando. Isso é um exercício de machine learning. É a sensação que eu tenho. Nota 1 de 10. É. Não passaria na minha prova. Mas é um exercício de machine learning. Que a galera... Lógico. Pessoal de jornal que precisa... E é uma polêmica boa. Pô, demorou. Bora. Polêmics. Saca? Polêmics. Então a galera vai. Agora, eu não acho realmente que isso chega perto de ser música. E se sustentar. Como música. É um exercício que faz com que uma voz seja produzida. A partir da voz de Elis. Não é a voz de Elis. Não porque a Elis tá morta. Não é isso que eu quero dizer. Mesmo sendo de Iá, não é a voz de Elis. Não, é uma cópia perfeita da voz da Elis. É uma coisa que tá bem em nota 2, nota 3, assim, em termos de cópia. Tem alguma coisa rolando ali. Tem algumas coisas parecidas. Tem. Algumas coisas, sim. Mas, no geral, a gente percebe que tem muita coisa faltando. Certo? E, por isso, é um exercício. Basicamente, um exercício de machine learning. Não é música. Ninguém vai parar pra ouvir. Qual é a treta? A treta é que não vai ser esse tipo de música que a galera vai parar pra ouvir. O que a galera vai parar pra ouvir, na real, são as músicas que são feitas especificamente por Iá. Isso aí a galera vai parar pra ouvir. Essa daqui não engana ninguém. Na minha opinião, na minha humilde opinião, não engana ninguém. É muito mais pra gerar clique. Beleza. A pessoa que tá fazendo isso, eu não sei exatamente se isso aqui tem proteção via direito autoral da plataforma, do YouTube. Mas isso aqui gera clique, gera view. E, de novo, é um exercício muito interessante de se fazer. Eu, inclusive, tenho essa vontade de fazer esse tipo de exercício. Eu não manjo de machine learning. Não tenho muita noção de como fazer. Mas se eu soubesse, nossa, eu já tinha lançado vários. Vários. Porque eu acho um exercício interessante. Eu acho legal. Como brincadeira. Lógico que eu não lançaria dela cantando, sei lá, músicas da Maria Rita. Eu acharia muito mais interessante, eu acho muito mais interessante, por exemplo, pegar isso e fazer, sei lá, ela cantar uma música da Xuxa. Muito mais legal. Muito mais legal. Tá ligado? Agora, a galera meio que ficar usando com essas músicas assim, eu acho meio paia. Luisa Sonza, por exemplo. Pô, botaria ela pra cantar Penhasco 2. Que eu tenho certeza que ela não ia cobrar, tá? Pra cantar Penhasco 2. Que fique claro. Que fique claro. Tchau. 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 E aí